Dois novos medicamentos vão estar disponíveis no SUS, o Sistema Único de Saúde. Um deles é o remédio clobetazol, para doença de pele e psoríase. E o outro é a biotina, para pessoas com falta de vitamina H. Eles devem estar nas farmácias e nos hospitais em seis meses. Desde 2010, o número de medicamentos ofertados gratuitamente pelo SUS cresceu 47%, de 550 para 810.